Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, e vamos continuando, continuando, Dylist 2, de onde não paramos. É, olha, morreu. Opa, calma aí, vou até pegar aqui o bagulho aqui. Mano, não foi aqui que eu parei, não, viu? Foi lá em cima. Eu vou ter que subir. Nossa. Nossa. Mano, por que que parou aqui, velho? Isso não foi aqui que eu parei. Como eu subo lá agora? Nossa, eu vou ter que subir. Ah, não, calma. Não! Meu Deus do céu. Ah, velho, zoado, viu? Mano, na moral. É impossível. Eu quero subir ali. Eu quero subir ali, naquele negócio ali. Ai, acho que é aqui, né? Ou não. Seria, se eu... Ai! Ai, não, é aqui, ó. Aqui, é aqui. Ai, vai ter que fazer os... Vai ter que fazer os parques tudo de novo, velho. Aí, aí, aí. Mano, eu não entendi por que que eu nasci lá embaixo, mano. Não entendi mesmo. Aí, vamos falar com a Lawana. Ai, caralho. Ai, caralho. Exatamente tudo e todos. Foi tudo uma puta perda de tempo. O Frank tinha razão. Eu sou inocente demais. O que é isso? Eu vou até o observatório Então você vai sozinho E aí, a gente vai se separar? Todo carnaval tem seu fim O carneser e os cretinos da minha lista vão descobrir isso muito em breve Vou voltar e procurar esses caras E é melhor você também não ficar aqui Ah, Aiden Sinto muito que não tenha achado sua irmã É, valeu E sempre vai ter o Waltz Ele provavelmente sabe o que aconteceu com ela Se eu encontrar o cara, te falo Boa sorte, Gádio Se cuida, Lawa Não é Mas calma aí, gente Só fazer um bagulho aqui rapidinho Aí pronto Nossa, 600 metros 600 metros Ai, Deus, véi Ai, calma Alô Estamos sendo atacados Os renegados Cercaram a gente Não temos a mínima chance Eu imploro, socorro Ah, parece um bagulho Tá ali na frente Eu não deveria ter feito isso Meu Deus, o menino louco Safado Sua porra Ai, pelo amor de Deus Falta quanto tempo? Calma Falta quanto tempo? Ah, é 5 e 54 e 40 Foda-se Não sei É 4 da manhã Vai dar 5 da manhã Curra Puxa Falta o teu cu Foda-se Olha eu voando Olha como eu voo, porra Ai, ai Não, isso aqui é muito lento, véi Será que dá pra deixar mais rápido? Não sei Não, porra Nossa, onde é isso? Será que eu consigo entrar aqui? Será que eu vou ter que entrar aqui, na verdade? Não, né? Porque é até 300 metros A não ser que seja um caminho de 300 metros só esse prédio todo Idiota, idiota Eu vou cair Quem é você? O que é isso? Aham Valeu Mas um sinto muito não me serve de consolo Eu sei, meu filho Mas talvez eu consiga te ajudar Eu volto a entrar em contato Ai, eu vou espirrar Será que poderia amanhecer? Ai, velho Na moral Eu vou ter que dar uma puta volta e não amanhece Não fica digno de dia Sai da frente, porra Sem autógrafos Sem autógrafos Porra Me deixa em paz Agora que eu esteja indo pro lugar certo Que são 5 da manhã Não sei Não é por aqui mesmo Não tem outro caminho Será que eu poderia vir pela floresta? Acho que eu poderia, né? Acho que eu poderia cortar caminho, né? Não sei Às vezes Não sei se esse jogo é realista Vai que tem uma parede ali, não? Ali Aqui? Olha só Se não é aqui Não liga essa porra, meu Deus Escuro pra cacete Não liga Nossa Ué Mas ué Mano, você tá pisando nesse negócio amarelo Mano, o cara pisou um negócio amarelo O jogo já explicou mil vezes Que não é pra pisar nesse negócio amarelo Que isso? O que que é isso? O que foi que acabou de acontecer aqui? Ah O que que foi isso? O jogo bugou, velho Talvez o jogo tenha bugado Só talvez Não sei Ai, mano Na moral Só que é Calma aí Mano, então Reduz o dano de queda E mantenha o seu ritmo Pressione C Ah, tem que pressionar Não tem que segurar Eu sempre esqueço isso Cara, eu vou pegar isso aqui Só pra... Não Ah, 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 não Isso aqui é o mais legal Isso aqui Do que a projetas como faca e flechas Ah Foca de arremesso Pra eliminar inimigos Distraídos mais rapidamente Hum Ela também pode ser usada Pra escapar do agarrão De um mordedor Tomar a cabeça dos inimigos Caindo Aumenta sua mira Em todas as armas de longo alcance Que eu ainda nem... Eu não peguei ainda Nenhuma arma de longo alcance Eu sou idiota? Eu acho que eu tenho que fazer as missões secundárias, né? Talvez seja isso Talvez não, né? É isso Pô, não para de ter... Não para de ter missão primária, velho Eu quero... Eu quero fazer as missões primárias Tá ligado? Ai Tá tudo bem? Acho que não Olha aí Caralho Nossa Que agonia Eu consigo entrar aqui? Eu acho que consigo, né? Parece que é dos espacificadores, né? Fecha Então, vou conversar aqui com o brother Ah, e você de novo? Não tá me reconhecendo? Ah, o cara com as ordens do Matt Parabéns Fala com a Mayer na área de expedição O comandante tá voltando de uma incursão O Matt vai a campo com frequência? No passado, o animal passava tempo no navio Sempre em campo, sempre ajudando Foi por isso que entrei para os pacificadores Mas hoje em dia ele tá esquisito Não sei direito o porquê Tá assim desde antes da velha Viledor E do ataque dos renegados aqui Agora teve essa palhaçada de bater em retirada Eu não entendo Seja qual for o motivo Tomara que ele fale com todos Pra ajudar a gente a entender essa retirada ridícula Hum, ele provavelmente teve bons motivos Seja quais forem os motivos Gente inocente vai morrer Vai falar com a Mayer Valeu Valeu Quem é a Mayer? Eu já vi ela? Não sei Vai se chamar de que, menino? Poxa Ué Ah, essa é a Mayer Quer algo de mim? Ah, você Me lembro de você da cantina É, eu acho Da luta que rolou na cantina? É, será? Não se preocupa Você dá conta do recado Acho admirável É Aiden, né? O comandante mandou te informar sobre questões da facção Boas vindas, senhorita O que os sobreviventes queriam? Tá falando da nossa discussãozinha? Eles querem o que todos querem Segurança O que eu entendo Mas precisamos pensar nas coisas de forma mais ampla E fico puta quando as pessoas falam do meu pai Sem querer me intrometer Mas qual é a questão do seu pai? Ah, de novo não Já que é novo Vou te contar a versão resumida É a clássica história Ele salvou vários colegas Alguns civis E ganhou uma medalha Quando foi isso? Há muito tempo Quando as pessoas só combatiam umas às outras Não os infectados ao mesmo tempo Foi por causa dele que você entrou pro exército? Basicamente sim Ele deve ter ficado muito orgulhoso Claro Como não ficaria? Mas Quem é a senhorita? É o nome do navio no qual você tá Ele teve um papel crucial durante a revolução Era pra senhorita entregar remédios, máscaras E outros insumos médicos essenciais Antes de voltar pra casa Caralho, os caras flexionando ali a barriga Ela e a tripulação não tinham pra onde ir Mas e agora? Os braços não Agora ela é a sede e o comando central dos pacificadores Todas as diretivas saem exatamente daqui Faz sentido Mais fácil de defender que um prédio Exato Cadê o match? Em campo Ele encontrou uma pista na velha Viledor O negócio é esperar Tá vendo o meu quadro? Tenho pendência de sobre e ajudante de menos Quer resolver umas coisas? É uma grana boa Médico, rápido Porra, é o Major Médico Aconteceu algo Médico, rápido Abre espaço Vixi Abre espaço Ele tá sangrando Porra, o Heitor tá muito mal Ih, é o Heitor Leva ele pra enfermaria E chama os médicos Temos que salvar ele Aguenta firme, Heitor Não vamos desistir Tá ouvindo? Circulando O que que aconteceu, véi? Torce pro Heitor sobreviver Perdemos gente demais na velha Viledor O Jack vai fazer o possível pra descobrir quem foi Vamos lutar por um futuro comum Vale com o Jack Cadê ele? Nossa senhora, mas Que rápido, né? O cara já tá lá no décimo terceiro andar Ê Sabe o que é? Esse soco inglês era do comandante Lucas inicialmente Depois Foi entregue ao Heitor O que aconteceu na velha Viledor Não pode acontecer de novo Precisamos salvar a cidade, Aiden Da praga Do carniceiro E de seus capangas Do que estão planejando? Tá bom Mas no rádio você disse que tinha informações pra mim Sim, mas antes da gente falar disso Me diz uma coisa, Aiden Pra que você precisa desse banco de dados? O que tem nele? Ai Eu devo confiar nele, velho? Ai, eu não sei Eu acabei de conhecer ele, né? Eu não... Porra, ele é o Major Ele é o Major dos Pacificadores, velho Ai Eu não sei Não sei Ai, foda-se, vai Eu tô procurando minha irmã O que aconteceu com ela? Há muito tempo O Waltz fez mal a ela Tirou a minha irmã de mim Eu quero que ele me diga Onde ela tá Se ainda tá viva Em algum lugar Ou... É por isso que eu tava procurando O centro de comando do EGS Pra acessar o banco de dados Do Waltz no servidor Então temos um inimigo em comum Como assim? O Waltz É o braço direito do carniceiro Entope os capangas de inibidores Podemos pegar os dois Eu trouxe você aqui Porque sei que tem uns cientistas Do EGS Se escondendo na cidade Encontramos o rastro De um deles Logo antes do ataque Dos renegados Parece promissor Quando eu achar Um cientista Veremos o que ele sabe Se não for útil Acharemos outro E outro Até você encontrar As respostas que precisa Por que os ex-EGS Estão escondidos? Medo pela fúria Das pessoas Gente muito nervosa Porque o EGS Disseminou a infecção Então é verdade Que o EGS Trouxe o vírus Quem mais teria sido? Dizem que eles fizeram Experimentos nas bases E trouxeram Contêineres de aran À noite Sem deixar o governo saber E aí foi tudo Para as cucuias Para se vingar O povo capturou Os cientistas E foram enforcados Nos postes de luz Caralho Caralho Não existe Nunca existirá Uma cura É tudo Politicagem Do EGS Tá O que você quer Em troca? O que acha que quero? Talvez a mesma coisa Que nós dois queremos A cidade recuperou A energia Os renegados Estão atacando Pela primeira vez Desde o início Da guerra Eles atacaram Nossos postos avançados Na cidade do centro Mas nós também Temos novas possibilidades Graças à eletricidade Podemos ativar A maior antena Do centro A ponta da VNC Tower Peraí, você quer derrotar O carniceiro Usando um rádio? De certa forma O sinal vai possibilitar Que eu fale Com muita gente A comunicação Entre os assentamentos Será melhor Alistaremos mais recrutas E defenderemos a cidade E será mais fácil Achar os cientistas Sobreviventes Do EGS Que você precisa Eu vou fazer a minha parte Mas que garantia Eu tenho Que você vai me ajudar Depois Não confia em mim Aiden Eu não estou aqui Há muito tempo Mas já percebi Que é raro Uma promessa Ser cumprida Nessa cidade Se a gente Não achar Nenhum cientista Do EGS Prometo Que consigo O Altz Para você Ok Eu topo Que bom O carniceiro Não atacou a Tula Quero garantir Que esta cidade Fique segura Custe o que custar Tudo bem com o senhor? A Maya vai compartilhar Nosso plano com você Vai falar com ela Assim que der Ah É o Aiden Não precisa me chamar de senhor Meus amigos Me chamam de Jack Ok Jack Será que não é papinho Ah sei lá Calma Deixa eu falar com a Jill O que que tem aqui Mas Pra falar Aiden O que você quer Meu filho Esses renegados Parecem estar por toda parte Não por muito tempo Quando a gente Colocar o transmissor No topo da VNC Tower O carniceiro Terá que bater Em retirada Não sei se vai ser Tão simples assim Jack Simples? Ouvi dizer Que você está Mandando demais Na limpeza da cidade Será que eles estão Procurando alguma coisa No centro? Eles continuam vindo Mas não é comum Um ataque coordenado Claro que não é coordenado Porque o mandante É um maluco Se o Williams É louco de verdade Por que não inundou A cidade com água tóxica Em vez de enviar Incursões aleatórias? Gente louca Não faz sentido Aiden Pensando no quanto Seria fácil Destruir a cidade Não pode ser O objetivo dele Pelo menos Não de uma vez Enviando esses Renegados Sanguinários O carniceiro Fica tocando o terror Só por diversão E o povo de bem Da cidade Fica morrendo De medo Enquanto ele Continua sentadinho No trono dele Com aquelas luvas Brancas da porra Ouvindo música clássica Que coisa mais bizarra Fazer isso Mas podemos combater O terrorismo dele Com nossa campanha De esclarecimento É por isso que precisamos Tanto do transmissor Funcionando Para as pessoas Saberem quem é O verdadeiro inimigo Só assim Conseguiremos Nos defender direito Então tá Nada Acho que já sei Tudo que eu preciso saber Então boa sorte Beleza Eu nunca ouvi Sobre esse carniceiro Aí né Ah não sei Não vende nada Achei que ele vende algo Sai da frente Será que é ali Que vende? Ali vende? Não é nada Ali é só uma porta Eu acho que é a missão secundária Descubra mais O que? Descubra mais informação Sobre a situação do Eito Ai eu tenho que saber Eu preciso saber do Eito O Eito é legal Cadê ele O Eito? Eu quero saber do Eito Mano Meu marido lutou por vocês Durante anos Arranja um remédio pra ele Não umas ervas Que podem envenenar ele Vamos embora Criançada Criançada Como ele tá? Malho O Eitor é forte Mas precisa de remédios E infelizmente Nós não temos A gente fez o melhor Que podia Com o que tinha Depois do ataque químico Algumas plantas Desenvolveram Propriedades curativas Funcionam como um antibiótico Mas ainda assim O pessoal daqui Tem opiniões Fortes sobre curandeiros Não dá nem pra culpar eles Os curandeiros populares Dão bons conselhos Mas pode ser difícil Seguirem eles à risca Se não me falha a memória Pegamos a erva errada Ou usamos uma dose zoada Acabamos envenenando Em vez de curar O que acontece bastante Porque se alguém errar Uma das etapas da receita Ele pode acabar morrendo Exatamente Mas ouvir as instruções Da curandeira Com atenção já é o bastante E segui-las A herbalista que conheço É talentosa É a única esperança Do Eitor Mas por que a esposa dele É contra? Porque as pessoas São supersticiosas A Margaret ajudou Muita gente De vários lugares Mas alguns Não querem admitir Acho que posso ajudar Seria um grande favor Pra gente O que aconteceu O que aconteceu na velha Viredor é horrível Perdemos tanta gente Pelo que eu saiba O Eitor é nossa única testemunha Se ele morrer A gente não vai saber O que aconteceu lá Exato Onde eu encontro Essa curandeira Na Couver Island Não se preocupe Pode confiar na Margaret Tá Essa é a missão secundária Mano Então É? Nem mostrou? Aula de história Algo grande esteve aqui Eitor Mano Não vou fazer essa missão Eu não sei se eu Se eu não fizer Pode dar merda Eu tava cheio Tava cheio de Tava cheio De missão secundária Ali Sumiu tudinho Mano Sumiu uma caixatada E você menina? O Matt me disse Pra falar com você Sim Ele queria Que eu te desse isso Um presentinho Por ter ajudado Os pacificadores Um alterno V Pode ser útil Valeu Ele mencionou um plano A V&C Tower Agora que as luzes Estão acesas Podemos usar a antena De TV Pra transmitir Um chamado De mobilização Mas antes Precisamos chegar No topo E tem chão Até lá O que você quer saber? Fala mais Sobre essa Estação de rádio Da torre É o prédio Mais alto Da Valedor Costumava ser Um símbolo Da grandeza Da cidade Agora É um símbolo De sua derrocada Por que diz isso? Essa antena Pode recuperar A união Da cidade Mas adivinha só O que é que acontece Com quem vai até lá Nada de bom Aposto Sem dúvida Esse possível Sinal brilhante Da cidade É uma armadilha letal Queremos que seja Diferente dessa vez Vamos usar Lâmpadas UV Por que é tão perigoso? Achamos que tem Um ninho De voláteis Lá dentro É a maior Zona escura Da região Os vigilantes noturnos Tentaram dominar Ela uma vez Queriam usar a antena Para conectar Todos os grupos Isolados De sobreviventes Dar esperança Às pessoas Mas não conseguiram Nem chegar perto Da antena E no fim das contas Os vigilantes noturnos Foram exterminados Para exterminados? Até o último Dos vigilantes noturnos? Esse é o problema O Frank planejou Tudo direitinho Mas para o plano funcionar Ele precisaria de todo mundo De todo o pessoal disponível E não foi o que aconteceu? Nem todo mundo Acreditava no plano Então houve uma cisão O Frank achou Que fossem mudar de ideia Mas Nem todo mundo Passou a concordar O plano foi um desastre Foi horrível Quem ouviu os gritos Dos vigilantes noturnos No rádio naquela noite Ainda tem pesadelos com eles O que aconteceu com o grupo Que se recusou A participar da missão Uma cisão Cada um para um lado Quem liderou a dissidência Foi chamado de traidor E os vigilantes noturnos Viraram uma lembrança Vergonhosa Melhor não perder tempo Com o passado Precisamos de foco No que temos aqui E agora Ok Vamos indo então As lâmpadas Estão no lugar certo? Estariam se o Juan Da área de abastecimento Trabalhasse direito Uma vez na vida Mas ele não trabalhou Ele anda brincando Desconde-esconde Nos últimos dias Está atrasando Torrando-me a paciência Então procura o Juan Primeiro Troca uma ideia com ele E dá um chute nele Quando encontrar o idiota Pode falar que fui eu que mandei Tá bom Espero que essa lanterna Seja a última Tá, e como eu uso a lanterna? Como? Lanterna no V Você bebeu a lanterna no V Para usar a lanterna na equipe Se com um E segure Ok Um Não tem Calma, eu tenho que trocar, né? Vou tirar essa porra Dessa moeda aqui Vou pôr isso aí Aí O que é isso? Molotov? Distração Granada caseira E se eu botar Não E se eu botar Molotov aqui Só para testar Uma coisa É a faca de arremesso Hum, então sucata Eu tô com a cacetada de trap Mas eu não tô com a cacetada de sucata Isso que não pode, véi Tá, eu quero fazer a doator primeiro, mano Aí segura Nossa Nossa Mano Olha aqui, olha aqui O que é que faz esse barulho aqui? Meio dramático, né? Um meio pouco dramático Um meio pouco Nossa Missão pra caralho Depois eu pego isso aqui, mano Quando eu terminar a história principal Mas primeiro eu vou fazer doito só O que é a lição São os meninos, é? Os genegados Os da puta Subir aqui pra pegar o para-choque Mano, onde é que tem Oi, menino Ah, velho, na moral Pega Fodeu Não Não Chama não, hein Aqui, ó Tem que segurar Eu esqueço que tem que segurar Não tem que apertar Pô, que merda, viu? Achei que eu ia conseguir ir mó longe pra caralho, véi Mas nem isso Nem isso Nem o Tseco Nossa senhora, ó Cheio de gosma Cheio de slime Oxe Ó, tem uma ponte aqui, é? Tem Tem O que? O cara loucaço correndo atrás de mim, mano Aí Onde é que? Oi É uma emergência Tem alguém aí? Quem tá aí? Eu tô com um homem que precisa de um curandeiro Ela tá dormindo Ela vai acordar logo? É uma emergência A Margaret precisa descansar Ela tá ficando só o pó por causa daqueles malditos renegados Olha, aí eu entendo Mas isso é uma emergência de verdade Por favor, vai acordar ela A vida de um homem tá em perigo É bom mesmo Se eu descobrir que é só uma ressaca Vou acordar ela Mas você ainda vai ter que esperar Nunca te vi antes Como você sabia onde nos encontrar? Pelos pacificadores Então veio pra curandeira errada Vai embora Vocês todos já não fizeram ela sofrer demais? Temos visitas, Gerard Já vou, só um minuto É um pacificador? Olha, eu não sou um pacificador Só tô tentando ajudar um Pra mim dá no mesmo Deixa o cara entrar Que diferença faz? Como assim que diferença faz? Como assim que diferença faz? Médicos menosprezam curandeiros hoje em dia Usar remédios populares seria ruim pra reputação deles Já aconteceu Ele me enviou contra a vontade da família do homem E quem tá morrendo? O nome dele é Heitor Um oficial de alta patente O nome dele é Heitor Margaret, não faz isso Se algo der errado Vão te culpar de novo Mas se der certo Pode ser uma chance De ajudar mais gente Pô, mano O médico lá confia nela, velho O último pacificador que me pediu ajuda me culpou pela própria incompetência Deu a erva errada pros próprios soldados Apesar das minhas instruções bem claras E muitos morreram Botou toda a culpa em mim Só estou viva porque o Jack Matt teve misericórdia Decidiu que foi um acidente trágico Ele poupou minha vida Mas arrancou meus olhos Ó, é, velho Significa que vai me ajudar? Não tenho as ervas que precisa Mas posso dizer onde encontrá-las Precisa procurar uma flor chamada reclusa Ela cresce em solo infectado por lixo tóxico Só será possível colher com segurança à noite Quando as pétalas cintilam Mas não dá pra simplesmente pegar do nada Só as pétalas pequenas têm o poder da cura Cuidado com as grandes Elas contêm um veneno mortal Vai se lembrar disso? Tá As pequenas curam as grandes em veneno Eu vou lembrar Vai se arrepender disso Garanto Como assim? O que é que esse cara tá falando? O que? O que é que ele falou isso, velho? Você não confia na tua própria menina aí, não? Fala quem? O que é isso? São namorados? São maridos e mulheres? Vai se arrepender disso? Como assim, mano? Eu não entendi o que ele quis falar com isso Na real Na moral Eu não sei pra onde tem que ir Não Tá, eu tenho que pegar as pequenas só Onde é isso? Ah, é ali, ó Pertinho Mas eu tenho que ir dormir, né? Tem que esperar anoitecer O negócio é Pô, eu vou ter que ir lá Vou ter que ir lá dormir, mano Não tem nenhum Tem uma casinha ali A quantos? Quantos metros? 70 70 metros O que é isso? Ah, é viagem rápida É ali em cima? Vou dormir lá Oh Ai Eu tenho que me acostumar a não abrir Ai A não abrir O parachute, véi Tem que subir, tem que subir Mano, eu preciso de cura Eu tô com 9 de cura só, véi Ai Buguei, porra Ah, é aqui dentro Eu vou ter que começar aquela guerra lá, véi Pula da puta Que merda Vou pegar isso aqui só pra testar um negócio Calma, onde é que sobe, mano? Calma, onde é que sobe, mano? Só Onde é? Nossa 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 Foda, velho Eu tava apertando o C ainda Que merda, velho Que merda, velho Que merda Mas que merda lá Onde é que é Tá legal Pertinho ainda Tem coisa aqui A pula Tem mel aqui? Vocês tem mel, gente? Acho que não tem ninguém aqui mais, né? Na verdade Aqui foi onde todo... Ó Bobra Abrobra Eu acho que não tem ninguém aqui mais, não, né? Tá todo bilhete De alguém atrás de um grampeador Bacana Grampiador Assustou Vocês assustaram, né? Tá caralho Ativeu de flechas Ô caralho Aí Onde é? Solitárias Isso tá Não Toma aí, galera Ô Será que machuca? Ih, machuca Ô, toma Machuca Caralho Opa Aí Calma aí, gente Vocês tem mel aí? Não tem Óbvio que zumbi não vai ter mel Onde tem mais? Isso aqui é? É Queima, porra Onde mais? Ali do outro lado tem Nossa, tem um monge do outro lado Vixe, mas aqui não, meu Deus É que vai dar merda Dá a volta Ih Foi? Ai, ai Não fode, porra Ah, não vai vir não, né? Não vai vir não que vai dar merda, hein? Vai dar merda pra mim Abre Ai Nossa, que frio Fugitivo Vem não, vem caralho Não vem não, não foge Não vem não, não foge Sai Não dá pra subir mais em algum lugar, não? Pô, aqui é coisa, hein? Não Ah, não Ah, não Aqui é só Ah, não É zumbi normal Tá de boa Ah, tá de boa Ah, tá mantando aqui Ah, tá mantando aqui Mano, calma aí que eu tô sem 120 metros Ah, velho, tá de sacanagem Foi, foi um pouso perfeito, mano Caralho, não desistem, hein, véi Mano, cheguei Menina, meu negócio tá quebrado Você consegue me ajudar? Fá, que explosiva Melhora temporariamente a força muscular Aumentando o dano de armas Corpo a corpo Reduz temporariamente De tóxico, fogo e choque Ah, estouradora Arma caseira criada com sucata Não é muito durável, então Reserve-a pra ocasiões especiais É de um coisa, né, então, provavelmente Pra aprimorar itens Melhor ficar de olho em você Ah 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 Um homem de bom gosto Tocou no meu ovo? Menina, eu queria aquela Aquele arco lá, véi Mano, como que eu pego aquele arco? Eu queria muito aquele arco Laminas sucatas Esse bastão aqui é bom, hein Esse bastão aqui é legal É muito legal Ah, mas eu... Eu preciso de... Faca de arremesso Ué, eu perdi as facas? Ah, não, não, perdi não Tá tudo bem Não, só dá pra criar quatro O que é? Foda-se Ok Será que agora eu tenho que gastar aqui os dez que eu tenho Não, tranquilo Tranquilo Decida que remédio usar pra tratar o Heitor Ah Não Não Nem sei se ele tava falando comigo, mas provavelmente eu tava Calma, eu vou ter que... Eu vou ter que escolher o tamanho do negócio, é isso? Será? Ah, é a pequena, óbvio que ela falou que é a pequena Menino, cheguei Como vai o paciente? Tá começando a acordar Agradeço pela ajuda Pode embora Espera, o que tá acontecendo aqui? Você foi falar com aquela bruxa, não é? Com aquela Margaret Mano, eu não vou mentir pra ela Ela me deu ervas que podem ajudá-lo Ela não é uma bruxa Bruxas não existem Isso é só superstição Superstição ou não, bruxaria é crime Por favor, tenta se acalmar O que tá acontecendo? Ele tá morrendo Aiden, me dá as ervas Eu proíbo, não coloco os venenos dessa bruxa no meu marido Posso dar uma gestão pra estabilizar ele Mas não vai durar muito Disse pra ela pra quem são esses remédios Ela matou os homens dele Devia ter sido enforcada Mas o Jack Mad mandou o Heitor queimar os olhos dela O que? Você contou pra ela Ela deve ter te dado veneno, garanto Aiden, me dá as ervas, droga Hã? Dar as pétalas pequenas Perguntar a Lawan Recusar Dar as pétalas grandes Ai, meu Deus, velho Como assim? Perguntar a Lawan Mas se eu perguntar pra ela Eu ainda tenho um tempo de salvar ele? Será, velho? Mano, eu vou apostar Eu vou apostar Eu preciso perguntar pra alguém Eu vou apostar Me dá tempo Pelo amor de Deus Agoraل você vai Então Aiden O que é que chuyne com os homens das pétalas Eles entendem Então Se tem mais E se tem mais Aí Não O que você vê Pode ser Eles entendem Tentado me enganar. Aiden, o que tá acontecendo? Te conto depois, Fermão. E aí, o que você vai fazer? Agora dá as pequenas. Pelo amor de Deus, sejam as pequenas, velho. Pelo amor de Deus, não morre não, Heitor. Ah, o que tá assim? Ele tem que descansar. Vamos deixar ele em paz. Eu vou ficar perto. O que vai acontecer com ele agora? Se tudo der certo, ele deve começar a acordar em breve. E vamos descobrir quem fez isso com ele. Graças a você. Aleluia, eu era pequena mesmo. E só pegar umas dessas pra mim e comer. Agora dá pra partir pro... Pro... Proclá, que eu não consigo. O que é isso? Ah. Ah, comprar vida. De vigor. Ah, eu queria arma, menina. Ah, mano. Eu queria arma. Eu queria... Eu queria coisa. Eu queria aquelas flechas lá. Pelo amor de Deus, o que é isso? Por que eu tô descendo pro inferno? Por que eu tô descendo pro inferno? Eu vou... Essa aqui é a missão principal? Ah. Polete informações. Da lanterna. Tá procurando o Juan Reiner. Parece que você não está na agenda dele. É urgente. O comandante me mandou. O Messias Jacques te mandou, então. Jacques? O Messias Reiner não está aqui. Posso anotar o recado? Não. Eu preciso falar com ele pessoalmente. Onde ele tá? Infelizmente, não posso ajudar. A localização do Messias Reiner não é da conta de ninguém. Se quiser, aguarde. Mais alguma coisa? Ah, qual é, véi? Eu vou esperar. Mas você é chato. E o seu chefe? Como faz pra se divertir? O Messias Reiner é famoso por ser um connoisseur das melhores coisas da vida. Comida, bebida e basicamente tudo que anda com duas patas. E por acaso ele tá perto de alguma dessas melhores coisas da vida? Talvez eu possa encontrar ele. Você bem que tentou, mas não vou falar. Tá. O Matt não vai gostar disso. O Juan não está muito preocupado com os sentimentos do Majorzinho. Eita. Volte sempre. Eita. Uh. 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 Olá, o Juan. Oi, Aiden. Se ambientando na cidade? Eu tô tentando. A Mayer e o Jack me enviaram ao abastecimento. Gente interessante. Diferente dos pacificadores que eu já conheci. Porque não são pacificadores espertinhos. O negócio deles é fazer negócio. Entendi. Bom, eu não consigo achar o chefe deles. O Juan? Ele gosta de aparecer bem pouco. Deve estar perto do olho de fiche. Chega mais, cara. A cantina? Aquele safado tem até a própria mesa lá. Suborna o cozinheiro para servir uns pratos secretos para ele. Vive como se a queda não tivesse acontecido. Vou lá procurar o cara. Boa sorte na sua busca. E mais sorte ainda se conseguir achar ele. Achei porra nenhuma. Ah, mas não tem nada aqui, velho. Vamos comprar essa porra aqui e essa merda aqui também. Latas. Tecnologia militar. Preciso de dois. Eu tenho um só. Ai, caralho. Meu peito tá doendo. Ai, meu coração. Na verdade. Meu peito abaixo do meu peito. Coração direito. Mas o peito do meu coração fica no meio. Quer dizer, não sei. Tá no meio ou no peito esquerdo? Não sei. Eu acho que era... Não sei. Enfim, menino. Você tem alguma arma aí pra mim? Você tem uma flecha? Não tem... Tem porra nenhuma. Ah, subir aqui também. Caralho. Mano, é muito triste. Não dá pra... Não dá pra... Agachar. Sabe? Não dá pra deslizar. Eu tenho que... Não tenho nada. Eu acho que eu não tenho esse negócio, né? Essa habilidade. Nossa. Sobe não, viu? Um soube. Eu não soube da classificação. Onde eu durmo? Ah! Tá preso. Tá preso, seu otário. Tomar nesse teu cu. Preciso dormir. Começamos de dormir. Não sei. São que horas? Mapa. Nossa, é meia-noite. É uma hora. Vai dar uma hora, na verdade. É, preciso dormir. É. Mas o problema é... Esse lugar é um labirinto. Vai em cima. Aqui? É. Mano, deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é a farma! Ué! Caralho! Calma. Eu vou te fazer isso aqui. Foda-se. Aqui é a flecha, mano. Por que que eu não... Por que que essa flecha tava aqui? Eu sou idiota! Eu vou trocar... Como que eu uso? Acessórios? Consumíveis? Pelo amor de Deus. Cadê a minha arco? Cadê o meu arco? Ah, tá aqui. Mas eu não tenho uma flecha. Matt? Tudo bem? Queria te agradecer oficialmente. O Eitor já se recuperou. Ai, funcionou. Se não fosse por você, ele ainda estaria em coma. Ou ao pior. Que bom que ele tá melhor. Pois é. Só ele sabe o que aconteceu na pele do Eitor. E graças a você, eu também saberia em breve o câmbio e desligo a minha. Mano... Não teria por que ela... A Margaret querer matar o Eitor, né? Na verdade, mano. Porque... Porque o Jack tirou os olhos dela, velho. Então... Então não faz sentido, né? Ela sofreu, né? Não faria sentido tirar... Querer matar o Eitor de qualquer forma, né? Mas na hora da tensão ali... Nem dá pra pensar direito, mano. Na hora da tensão, você só pensa em traição e a morte do Eitor, meu amigão. Caralho, eu sou muito brava. Flecha disposivas, flecha cortante... Nossa, 1.300? Faltos? Não. Flecha de choque. Apliquei feito... Apliquei feito de choque que eu acertar ele, trucutando inimigos e causando dano. Apliquei feito de sangramento. Isso é bom, né? Isso aqui explode. Fazendo inimigos perderam mentalidade com o tempo. Mas se eu usar flechas explosivas, vai chamar a bicho. Então, acho melhor comprar ela. Acho melhor não, né? Vai ser melhor comprar esse aqui. Agora vamos lá falar com o filho da puta. Os malditos renegados estão atacando a cristão, cara. Eu fui imocente. Que é a nação? Apliquei feito de um homem. Que tal a gente tomar uma coisa depois de verdade? Tô testando a minha corrida. Eu só não entendi por que que... O que é que quando ele corre e perde metade do bagulho ali, mano? Uuuuuh. Tô com 27 flechas? Holy shit! Holy shit! Caraças! Que merda! Achava que ia matar o menino ali só com uma flechada. Eu consegui operar minha flecha de volta? Eu acho que eu acho que até mata, né? Ai, consigo! Peguei! Peguei de novo. Quer dizer, não acho que eu não tinha pego, na verdade. Ai! Tá, então dá pra pegar as flechas de volta. Beleza. Cara, faz isso. Não! Calma aí, ô linha amarela. Nossa, nossa! Será que dá? Nossa, dá pra caralho. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Que absurdo. Ui. 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 Perfeito Olha a Sophie Fita Diário do Frank Mama Ah, é só um ar Ah, Mayer e o comandante Meu nome é... Eu sei quem você é, Aiden Depois daquele embate com os renegados Metade da cantina quer dar o seu nome pro filho favorito Incluindo o Vini, que tá aqui comigo Mas você interrompeu a nossa refeição Fala o que quer em uma frase E depois, por favor Rala peito Você sabe muito bem por que eu vim Pelas lâmpadas, o V A Mayer disse que você deixou de fazer uma entrega para os pacificadores E você achou que ia botar medo em mim com os rosnados? O idiota do comandante Jack Acha que todo mundo vai se mijar de medo do cachorrinho dele Mas não é de se surpreender mesmo O cara não sabe a diferença Entre uma champanhe em um cálice de cristal E uma água na tigela do cachorro Não tem um pingo de sofisticação Né, Vini? Sim Minha piroca de 20 centímetros Caralho, o que que pô é? O V.C. o Juan de que vale a pena confiar em você Pedir ajuda É... Tá Eu posso te ajudar assim como eu tô tentando ajudar o Mad Eu não duvido Ouvi dizer que você era um peregrino Mas você é novo no pedaço Arrebentar um bando de Zeruela Não faz todo mundo querer te colocar em um pedestal É preciso ter mais tato com as pessoas Cada pessoa tem os seus próprios desejos O seu preço Eu ainda não achei sua proposta convencente Tenta mais uma vez Olha só Eu só quero ajudar Eu preciso dessas lâmpadas Ah, já começou a choramingar A minha parte favorita É você que precisa Passa a ele, mano Ou é o Jack O que que ele te prometeu, hein? Escuta, você tinha que fazer uma entrega E pediram pra eu garantir sua conclusão E como que você pretende fazer isso? Jogando todo o seu charme pra cima de mim? Não, que você não faça o meu tipo Porque até faz Oi, a gente vai se beijar? Eu preciso de um bom motivo Pra partir o coração do Vini desse jeito Então Vai ter que se esforçar Tá bom Eu vou ameaçar ele? Ah, não Não, não vou ameaçar ele, mano É É como dizem por aí Quem precisa perguntar o preço Não tem dinheiro pra pagar Eu acho que nada ia funcionar com esse menino, né? E aí? Conseguiu alguma coisa com aquele mal? Nunca tinha conhecido um cara assim Eu disse Vem pra minha casa me encontrar Vamos conversar Acho que de um jeito ou de outro Não ia dar pra convencer ele, mano Eu acho que o Dayden tinha que oferecer a piroca dele, mano Vou adivinhar Ele devorou cinco pratos E tava junto com uma bela jovem? Um jovem Mas o resto foi exatamente isso Ele não é flor que se cheire mesmo Eu preciso que ele volte a trabalhar O Jack precisa das lâmpadas UV E o Juan tá fazendo corpo mole Vai ser difícil O Juan mal dá ouvidos ao Jack Então ele vai ser ainda mais complicado com você Ele tem os próprios homens e a própria base Ele adora esfregar isso na cara do Jack O que eu posso fazer a respeito? O mesmo que todo mundo Usar do suborno Ele gosta de arte, artefatos Coisas caras antes da queda Quando vê algo que costumava ser valioso Não se aguenta Fica sem nenhum autocontrole Hum Onde posso encontrar algo desse perfil? Ouvi falar de um senhor polaco Que morava em uma cobertura na Liberation Passage Dizem que colecionava arte Tenta ver na casa dele Só dá pra chegar lá com um parapente Por isso que talvez tenha sobrado alguma coisa Vou ficar no rádio te guiando até ele Mas e você? Vai sair numa caçada? Não Uma festa Ué Eu quero ir Eu quero ir Não acho que o Denior gosta de mim Concula o Denior Ele não gosta de ninguém A gente vai se falando Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo Gente Eu vou indo lá Eu espero que vocês tenham se divertido No próximo vídeo estamos de volta A gente se vê Um beijão E tchau E aí E aí